Eu sou o Gernan, boa tarde, boa tarde a todos. Esse fato aconteceu na semana passada, no fim da semana passada, bem aqui, próximo à Basílica do Carmo, onde nós estamos agora ao vivo, onde muitos turistas, quando desembarcam lá no porto do Recife, vêm pra cá, é um dos pontos turísticos aqui da capital pernambucana. E foi justamente aqui próximo, nesse entorno aqui do Pátio do Carmo, onde esse casal são dois idosos, um de 79 anos, o outro de 81 anos, passeavam por aqui tranquilamente, quando foram abordados, segundo testemunhas, por dois assaltantes. E aí, o idoso de 81 anos teria reagido, segundo as primeiras investigações, Gernan, e aí teria sofrido uma facada. Essa facada foi na cabeça, o óculos da vítima e a bolsa foram levados pelos bandidos. Os bandidos conseguiram fugir aqui do Pátio do Carmo. Quando a gente chegou aqui, Gernan, tinha até um policiamento aqui da Polícia Militar, estava aqui uma guarnição, mas agora a gente não vê policiamento nenhum. E no momento do crime também estava assim, sem policiamento. Esses idosos foram abordados pelos assaltantes, um deles, de 81 anos, acabou reagindo, e aí levou essa facada, que seria uma facada na cabeça. Como o ferimento foi grave, Gernan, ele foi socorrido pra um hospital particular aqui do Recife, onde permanece internado. O hospital, por se tratar de um estrangeiro, um alemão, não deu mais informações, mas ele continua estável, internado nesse hospital. E aqui, a gente vai seguir aqui pro comércio do Pátio do Carmo, a reclamação é essa. Muitas pessoas reclamando que, mesmo com turistas que desembarcaram nesse navio, a gente tem até imagens aí do navio que ele aportou aqui no Porto Recife, na quinta-feira pela manhã, da quarta pra quinta, e na quinta de tarde pra noite, ele seguiu com o destino. Esses idosos embarcaram no navio em Cabo Verde, na África, e seguiriam como destino final pra o Rio de Janeiro. O destino final seria o Rio de Janeiro. Quando esses turistas aportam aqui, no Recife, eles passam um dia. Eles vão, descem lá no Porto do Recife, alguns vêm caminhando aqui pro centro da cidade, vão ali pro Palácio do Campo das Princesas, vão pro bairro do Recife, principalmente, e alguns vão se estendendo nessa caminhada, e vêm parando, né, por aqui, aqui no centro do Recife. E vieram aqui pro Pátio do Carmo, onde tem um extenso comércio, né, as pessoas vêm pra cá, perguntar aqui, boa tarde pra vocês, vocês, o que é que vocês acham da segurança aqui no centro da cidade? Vocês quando vêm fazer uma compra, ou vêm fazer um passeio por aqui, como é que tá a segurança aqui? Tá precário, viu? É difícil a gente ver viatura. Eu fui pro outro lado, percação José, rua da rua da Palma, não vejo não. Iniciamento não veio? Nenhum. Tá precário mesmo. Quando a senhora vem, tá com a bolsa, segura a bolsa, como é que faz? Tem que segurar a bolsa, daí ficar esperto, porque senão você é assaltado. Fazer o quê, né? Tem que estar sempre assim, sempre de olho nas coisas.